E esses materiais assim, podem deixar a decoração com um ar um pouco infantil, que me lembra mais aqueles materiais de colégio mesmo. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Pamela e por aqui a gente fala sobre o universo da decoração, com dicas e inspirações pra você. E nesse vídeo nós vamos falar sobre decoração pro Natal, como você pode fazer uma decoração linda, chiquérrima e um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado a ver por aí. E pra não perder mais vídeos e dicas como essas, já aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. Toda terça-feira tem vídeo novo no canal. Bom, imagina que é Natal, todos os parentes estão chegando na sua casa, você conseguiu reunir toda a galera. O primeiro lugar que essas pessoas vão enxergar quando chegam na sua casa é a porta. Então, eu acho interessante você caprichar na decoração da porta. Aqui tem milhares de modelos de guirlandas, então com aquelas bolinhas ou com temas tipo de biscoitinho. Mas uma coisa que eu acho bem legal é você fugir um pouco da cor vermelho. Então, você ainda tem aqueles elementos tradicionais do Natal, mas com uma cor um pouquinho diferente. E aqui eu já faço um link com a próxima dica que eu vou dar pra vocês que vem lá pra sala. Então, geralmente na sala de estar tem uma árvore de Natal. E essa árvore é sempre decorada com aquelas bolinhas douradas e vermelhas. Mas eu tenho visto muitas inspirações de decorações de Natal que fogem dessa cor vermelho e dourado. Então, você pode ainda trazer esses elementos natalinos, então com as bolinhas, com a estrela lá no alto. Mas pense que é interessante você trabalhar com as cores que você já tem na decoração da sua casa. Digamos que a sua casa tem a decoração no azul, então essa árvore vai ter elementos no azul. Ou se a decoração é rosa, você vai ter elementos no rosa, isso fica super romântico, né? Enfim, gente, aqui eu acho interessante também vocês trazerem uma linguagem pra decoração da casa de vocês. Então, se a decoração normal do dia a dia, ela tem esses tons, por que não no Natal trazer os elementos natalinos, mas com essa cor que vai harmonizar melhor no ambiente de vocês? Da mesma forma que eu falo pra vocês combinarem a decoração em ambientes integrados ou manter a linguagem na casa inteira, como eu falei no último vídeo pra vocês, é interessante também vocês fazerem isso quando é essas épocas comemorativas, como Páscoa, Natal, quando vocês vão fazer uma decoração específica ali pra casa de vocês, também trabalhem com esses pontos pra contar realmente a história. Então, a pessoa chegou na sua casa e tem uma guirlanda bem linda na entrada da casa, aí entrou, já dá de cara na sala de estar com aquela árvore maravilhosa e que as cores estão ornando com a da guirlanda. Ou não, tudo bem, se você quiser trazer o vermelho e o dourado, não tem problema nenhum. Mas também dá uma caprichada na decoração, sabe? Além disso, você pode trabalhar com a altura. Essa decoração com elementos pendurados, a gente vê bastante, não tanto em ambientes residenciais, mas em ambientes comerciais. Não consegue, né? Comercial, eu quero dizer como se fosse festas. Em festas de casamento, enfim. Os decoradores trabalham muito bem essa questão da altura. Então, aqui é uma inspiração pra vocês também trabalharem com altura. Então, façam arranjos natalinos, mas que eles podem ser esses pendentes, sabe? Eu tô botando aqui a inspiração pra vocês. Ou se você tem uma área que você pode prender essa base e fazer esse arranjo bem grandão, que nem dessa referência aqui. Mas com alguns elementos mais com cara de natal também fica bem interessante. Principalmente se você tem uma casa um pouquinho maior, sabe, gente? Você pode trabalhar e brincar com a altura e com essas, enfim... Com essas diferentes sensações que esses elementos decorativos podem trazer ali pra casa de vocês. Agora eu quero saber o que você faz aí na decoração de natal da sua casa. Se você coloca árvore, guirlanda, arranjos... Como é que você trabalha a decoração de natal por aí? Eu vou adorar saber. Eu falei desses arranjos penduradinhos, mas você pode também trabalhar com arranjos na mesa ou lá no hall de entrada. E esses arranjos, sim, pode brincar com as cores que você já tá trabalhando ali no seu tema natalino e trabalhar com flores. Eu acho bem interessante quando vocês vão trazendo esses pequenos elementos, mas que dá um ar, assim, super interessante pra decoração do ambiente. Se tem algo, quando eu começo a pensar em natal, assim, me vejo na cabeça, é a iluminação, né? Aqueles pisca-pisca. Eu acho também bem legal você trazer isso pra decoração da sua casa. Mas também dá pra dar uma pitada um pouquinho diferente, então. Que eles possam ser naqueles fiozinhos com bolinhas. Ou tudo bem, se você quiser aquele pisca-pisca tradicional e mesclar ele junto na decoração, fica bem legal também. Aqui eu queria só dar um conselho pra vocês, mas é algo, assim, muito... Agora eu quero dar um conselho pra vocês de algo que é muito particular e de gosto. Eu não sou muito fã daqueles materiais que têm uma cara... Tipo, eu vou dar um exemplo de materiais. Por exemplo, EVA, TNT. Eu acho que esses materiais, assim, podem deixar a decoração com um ar um pouco infantil. Pode ser que a sua intenção seja que a decoração fique com um ar mais infantil, tá? Então é tudo uma questão de perspectiva. Mas eu, particularmente, não sou muito fã, então, desses materiais TNT, EVA, que me lembra mais aqueles materiais de colégio mesmo. Então aqui eu só diria pra vocês tomarem um cuidado na hora que forem pensar na decoração ali de Natal, aonde que vocês podem encaixar esses materiais e se vai combinar com o restante da decoração, sabe? Mas, assim, não quer dizer se você quiser trabalhar com esses elementos na sua casa, só tenha consciência que pode passar essa sensação, sabe? Que pode transmitir um pouco isso. Mas, claro, é uma coisa, assim, muito de gosto, como eu comentei pra vocês. Então, eu acho que é uma época muito legal de brincar com a decoração, sabe? De personalizar aquele ambiente. Então, no fundo, eu só quero que vocês sigam, assim, o coração de vocês e arrasem. Eu tenho certeza que vocês vão arrasar na decoração de Natal. E o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, compartilha com seus amigos no Facebook ou WhatsApp. E comenta aqui embaixo como é que é a decoração de Natal aí da sua casa. O que você tá pensando em fazer, em colocar ali pra dar um tchan na decoração. A ideia desse vídeo é realmente te inspirar pra você arrasar na decoração de Natal. Um beijo e tchau!